Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que temos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês os votos de muita paz. E hoje o nosso programa é muito especial. O assunto de hoje trará novidades para vocês. Agora, no próximo final de semana, onde estaremos participando do 6º Congresso do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O nosso Sérgio, com o tema Mentes Interconectadas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse tema foi escolhido em homenagem aos 160 anos do Livro dos Médiuns. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema da mediunidade, sobre tudo que vai acontecer no Congresso, convidamos a nossa querida amiga, diretora da área de unificação espírita do Sérgio e trabalhadora do Congresso, Darcy Neves, e o nosso querido amigo Alexandre Pereira, também do nosso Sérgio, da nossa área de comunicação social espírita e trabalhou do Congresso. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, os amigos internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, bom dia, muita paz para todos vocês. Saudações fraternais a todos. Querida Sheila, aos nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a todos aqueles que nos proporcionam essas oportunidades, o agradecimento sincero desde já, viu? Muita paz também. É muito bom estar com vocês, viu? Nossos queridos amigos, trabalhadores do Sérgio, também trabalhadores da nossa rádio, sempre aqui com a gente, Darcy, né? Fazendo parte, fez parte durante tanto tempo do Carparé Crescer, né, Darcy? É muito bom estar com vocês, viu? Darcy, então, vamos começar, então, a falar sobre o nosso congresso, né? Então, por que da escolha desse tema, mentes interconectadas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Bom, Sheila, olha, o movimento espírita do Brasil como um todo, né? Esse ano está comemorando os 160 anos de O Livro dos Médiuns. Então, nós sabemos da importância desse livro, porque ele, além dele fazer parte da codificação, mas ele é um livro que traz instruções muitíssimo importantes e fundamentais a respeito da mediunidade. E, então, nós ficamos pensando, né, numa forma de nós fazermos um evento, né, que tivesse, então, como base o Livro dos Médiuns, né? E uma das amigas do grupo, né, lembrou do livro da Sueli Caldas Schubert, né, que fala justamente a respeito das mentes interconectadas. E, a partir daí, nós fomos conversando e aí chegamos a este tema, né, linkando lá com a promessa, não é, do Evangelho que fala vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, a partir daí, nós, então, compusemos, o grupo compôs, então, esse tema voltado para este assunto, né, também levando em consideração, sendo a mediunidade, esse canal esplendoroso do trabalho espírita. Alexandre, antigamente, essa palavra profetizarão, não é, profetas, nos remetia a algo divinatório, não é mesmo? Como é que hoje em dia a gente pode entender esse tema de que vossos filhos e vossas filhas profetizarão nesse exercício da mediunidade? Então, Schely, com o advento da doutrina espírita, os bons espíritos já nos esclareceram no grande tratado, que é o Livro dos Médiuns, que está dentro dessa temática da comemoração, de que a questão dos profetas, daqueles que faziam adivinhações, mas também que faziam fenômenos medianímicos, lá desde o Antigo Testamento, a gente tem registro disso também na Grécia, em Roma, nada mais era do que o fato mediúnico acontecendo. E com o Livro dos Médiuns, a gente tem aí a caracterização, a organização desses fatos mediúnicos. Então, quando a gente fala de profecia, trazendo para a atualidade, a gente vai estar falando de fenômeno mediúnico, do acontecimento mediúnico, que com a doutrina espírita nós sabemos que é comum a toda criatura, que não são seres especiais nem escolhidos, e se alguém acha isso, perdoe a minha fala, mas médium não é alguém especial, é alguém que tem uma aptidão, e essa aptidão deve ser muito bem conhecida, muito bem estudada, muito bem trabalhada, para o seu exercício seguro e moralmente construído, porque nós podemos ter exercício de mediunidade, a gente, Emmanuel chama de mediunismo, onde a gente não tem Jesus, onde a gente não tem a doutrina espírita para acompanhar. Então, esse congresso vai ser uma grande oportunidade para aqueles que têm um contato com o fenômeno mediúnico, conhecê-lo melhor, penetrar nesse campo do conhecimento que, para nós, é muitíssimo importante, para que toda criatura humana possa receber das vozes do além tudo o que é necessário para a construção do homem novo na Terra. É assim que nós pensamos hoje, o profetizarão. E, Darcy, o público do congresso é muito diversificado, não é mesmo? E a gente tem que falar uma linguagem que seja acessível a todos também, não é? Como é que esse conceito da comunicabilidade dos Espíritos à luz da doutrina espírita poderá ser abordada? É, olha só, nós vamos ter... Todo o conteúdo, ele está colocado de uma forma tal, não é? Que a gente tenha, sim, facilidade de entendimento. E, além disso, os expositores também estarão respondendo questões. Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, para quem já conhece este assunto, ou melhor, para quem estuda no dia a dia, vai ficar muito fácil, porque ele vai entender a linguagem, o conteúdo. Para quem não entende, vai criar também, vai se ter uma oportunidade de estar respondendo, dos expositores estarem respondendo nas questões. Então, eu acho que atende a esse público, não é? Aquela pessoa que desconhece, que está querendo tomar conhecimento, não é? Desse tema, aquele que já, no seu dia a dia, participa das reuniões, não é? Mente únicas, aquele que já tem um bom conhecimento, eu acho que ele vai poder atender. Até lembrando, não é? Estava ouvindo aqui o Alexandre, e me lembrando que lá no livro dos médiuns, não é? Allan Kardec fala que todos aqueles que sentem, num determinado grau, não é? Esta ação, não é? Essa intervenção, essa aproximação espiritual, todos somos médiuns, não é? Então, entendendo ou não, é muito bom que a gente agora se aproprie dessas informações, até para saber, para poder identificar, não é? E viver melhor, porque às vezes existem algumas situações de perturbação. Não é? E aí, como é que nós vamos, como é que nós vamos atuar entendendo, não é? Estudando, não é? E exemplificando. Eu acho que vai, eu acho que atende a isso, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, não é? Esse é o caminho. E a gente, como você disse, vamos ter vozes diferentes falando do mesmo assunto, não é, Dacir? E aí, quem não entendeu uma pode ser quem entenda a outra, então vamos ter alternativas. Já fica aí o convite de assistir o congresso todo. É legal. Porque caso, não é? para ouvir de pessoas diferentes a mesma temática, a temática sobre mediunidade, e aí conseguimos entender conforme as nossas necessidades. Como Darcy disse, a faculdade é inerente a toda criatura humana, se chama de médium, Kardec dizia, aqueles cuja faculdade é mais ostensiva, aparente, que ele fala, mas, de fato, todos somos médium. É bom, não é? E é um fato que é importante lembrar que nós teremos o congresso da juventude ocorrendo todos juntos no mesmo período e o congressinho. E é muito importante também para os pais, porque às vezes você tem um adolescente ou até mesmo uma criança que já apresenta esse talento, essa característica da mediunidade mais aflorada e como proceder. então vocês também vão abordar esse assunto. Como orientar os pais? Como a gente pode fazer para identificar, saber que é uma perturbação, saber que é birra, saber que a criança está com aquela coisa da fantasia ou se realmente ela está passando por uma questão de um processo mediúnico, uma mediunidade aflorada? Quer responder primeiro, Alexandre? Eu posso ir conversando? Pode, Darcy, por favor. A sua fala com certeza será melhor que a minha, não tenho dúvida. Não, porque o que acontece? Nós temos muitos e muitos casos de crianças que desde cedo elas veem os espíritos, elas conversam com um amiguinho invisível. Então, isso desde cedinho. E às vezes os pais não sabem como lidar com isso, mas que coisa absurda, não é? E então, nessa hora, nós vamos ter lá esse espaço, não só isso, mas tantos outros, em que as crianças estarão conversando, que estará falando e abre uma porta para que a gente esteja conversando com os pais para que prestem atenção a isso e que, de repente, como acontece muitas vezes, você vai dizer assim, ai, meu Deus, está perturbado, deixa eu levar para o psiquiatra e começa a tomar o remédio. É verdade. Mas semana passada eu estava conversando com uma pessoa que a filha dela, não é? De 14 anos, não é? Ela disse que conversa, conversa sozinha, conversa com os espíritos, assim, então a mãe foi correndo levar o psiquiatra e o psiquiatra deu aqueles remedinhos que a gente já conhece, não é? Justamente para melhorar. E ela disse assim, não, eu continuo conversando, não é? Você já imaginou aquele pai que não conhece, aquela mãe que não conhece esse tema? Não é? A pessoa fica realmente apavorada até porque existe uma herança de se dizer que quem vê espírito não está muito bem, não é? Do juízo, está com problema mental, não é? E daí se dizer que quantas pessoas que estão realmente, agora nós não temos mais a internação, mas muitas pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos eram loucas. Então, a gente vai ver que isso, então, com a criança, isso acontece, a criança, nossa, a criança está perturbada desde cedo, vamos levar para batizar para isso, para aquilo, e é então, não é? E é uma questão da mediunidade. E independe de religião, não é? Qualquer pessoa de qualquer religião pode vir médium. então é até importante que as pessoas que não sejam espíritas, mas que tenham curiosidade, participem do congresso, se inscrevam, não é, Darcy? E Alexandre? Para que possam, se tiver um caso em casa, algum acontecimento estranho, mesmo que seja de outra religião, que o assunto será abordado de uma forma de compreensão de todos, não é? Justamente para ser um congresso, não é? E a temática, ela sempre vai, a proposta vai ser de esclarecimento. Então, ninguém sairá menos esclarecido do que antes. Se partir do zero, alguma coisa vai adquirir. E os pais, de fato, precisam prestar atenção, né? Eu fui criança médium, eu sei muito bem como sofre uma criança médium, né? Porque quando os pais não conseguem entender como é que funciona, a criança realmente sofre no seu psiquismo mesmo, a pressão dos fantasmas sociais, dos fantasmas religiosos, das superstições, que acaba deixando o que era simples e natural entrando para o campo do sacrifício e do patológico, como a Darcy disse, porque a mediunidade é natural, mas à medida que a gente não consegue entender ela, a gente joga no campo do sobrenatural ou a gente caminha para patologia, para doença. E aí os dois casos podem trazer prejuízo ao indivíduo, quer seja, como eu disse, um sofrimento psíquico, já que eu não fui nunca internado, nem tratado com medicamentos, mas tive uma pressão psíquica muito grande, além disso, aqueles que chegam ao tratamento e a gente sabe que alguns desses medicamentos são fortes e têm efeitos colaterais e causam muitas vezes dependência, já foi dito por Divaldo Pereira Franco, que alguns desses medicamentos geram dependência. Sem contar que médico autoestima, a pessoa se sente inadaptada ao núcleo social, ao núcleo familiar, é realmente quando a gente não tem entendimento dos fenômenos que são naturais, pode causar muito transtorno em casa. Agora, Sheirinha, só para deixar claro aí, pessoal, nós não estamos, nem a fala da Darcy, nem a minha, nós não estamos dizendo que não é importante levar as crianças ao médico, ao psiquiatra, quando for necessário, não é isso que nós estamos dizendo, muito menos abandonar determinado tratamento de chofre. A orientação médica é importantíssima, é até essencial no caso. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, isso mesmo. Então, a gente vai ter casos que são patológicos e outros não. O que nós estamos dizendo é que a ciência espírita traz suporte para fazer essa diferenciação, não é? É isso, Darcy? É, isso mesmo. e saber que existem crianças e quer dizer, há uma fase da infância em que as crianças, não é? Ainda, digamos assim, até os sete anos, não é? O que nós temos estudado, não é? Elas ainda vivem nas duas atmosferas espirituais e muitas das vezes ela capta, ela percebe. Então, eu acho que a essa altura, não é? A gente vai precisar ter essa em calma, não é? Observar, não é? E procurar esse atendimento, o atendimento médico, a gente procurar o psicólogo, não é? Ou alguém que também entenda dessas questões espirituais para poder ajudar e não culpar, não é? E, Alexandre, a mediunidade, ela é sempre com Jesus. não é mesmo? E dentro dessa mediunidade, na seara do mestre, a gente lembra sempre do consolo, do afeto, do acolhimento. Então, como é que esse tema também poderá ser abordado durante as palestras ou durante o congresso? Mediunidade séria, mediunidade consciente é com Jesus. Como Emmanuel usou uma outra palavra chamada mediunismo, não é só para a gente entender essa diferenciação, mas a gente, o fenômeno mediúnico, Sheila, é um só. O que a gente trata, na verdade, e eu tenho certeza que isso vai ser motivo de conversa corrente em quase todas as palestras, é a necessidade de preparação do indivíduo, do médium, né? Então, o indivíduo tem uma responsabilidade sobre si e essa responsabilidade requer para o exercício da mediunidade um preparo, requer algo que o faça, como se diz, autorizado a um exercício seguro da mediunidade, porque se não fizer, Kardec chega a nos dizer que mais prejuízo tem causado ao espiritismo, médios despreparados do que qualquer outra coisa. Então, a gente está falando aí de preparo. Então, eu imagino que todas as palestras, né? Que eu disse, com vozes diferentes, com conceitos diferentes, com colocações diferentes, por isso que o Congresso vai nos dar essa amplitude, vão trazer informações, cada um vai trazer a sua, e com a mesma insistente temática de que nós precisamos nos cristianizar para o exercício da mediunidade, nós precisamos estudar para o exercício da mediunidade, e assim nós vamos ter a mediunidade segura. Fora disso, a mediunidade chega a ser perigosa, porque o produto da mediunidade é consequência desse médium, do exercício que ela faz, e aí o produto pode ser coisas que a gente já viu por aí, não é, Darcy? Que não dá nem para a gente contar aqui, coisas assim complicadíssimas, né? Então, mediunidade segura é sim, com Jesus e com Kardec, e a gente vai ter no Congresso muita coisa aí falando sobre isso, né? Muitos palestrantes queridos, muitas vozes queridas, não é, Darcy? falando sobre isso. Isso, isso mesmo. Aí, Sheila, a gente vai estar, eu acho que a gente pode mais ou menos dizer alguma coisa que vai acontecer, né? Mas a gente está falando na mediunidade segura, que dá felicidade, a gente vai lembrar de Chico Xavier, não é? Este médium, grande exemplo, Grande exemplo, né? que dedicação, que trabalho sério e seguro, não é? Então, nós vamos ter o nosso querido Aronto Dutra Dias falando, então, a respeito do Chico Xavier. Ah, que bom. E no início, Sheila, a gente vai fazer uma homenagem à Sueli Caldas Schubert. É, eu ia perguntar isso para vocês. Isso, né? Porque, quando se pensou no temário, né? Do congresso, se pensou justamente a partir de um dos livros dela e se conversou com ela, não é? E ela estava tão feliz de vir participar do encontro. Quer dizer, deixa eu fazer um parênteses, não é? Que eu sei que ela está muito feliz, não é? Embora, embora do outro lado. Do outro lado. eu imagino como ela está feliz de ter constatado que tudo aquilo que ela escreveu, estudou, tem fundamento. Ela deixou obras importantes e exemplos de vida também, como médium que foi. Isso, como uma médium segura, Segura. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter, assim, já me lembrando, acho que a gente já se emociona pela ambiência espiritual, mas eu acho que vai ser assim, muito proveitoso, a gente está com o Haroldo Dutra Dias conosco, e então ele vai poder fazer abordagem daquilo que a Sueli estaria fazendo. Vai ser muito, vai ser muito agradável, muito instrutivo, muito nutritivo. Alimento da alma, né? Muito bem-vinda. Importantíssimo, muito bem-vinda. Na verdade, Sueli representa esse exemplo que a gente falava, né? De um médium seguro, de um médium dedicado, de um médium que trabalhava para deixar outros médiums preparados, ela fez muitíssimo isso, né? Quando ela falava da mediunidade ricamente, quando ela dava exemplos de coisas a fazer, de como o exercício da mediunidade se dá, os tipos de mediunidade, temáticas que nós vamos ter no Congresso, tipos de mediunidade, a historicidade da mediunidade, o tempo, né? Então, coisas que a gente vai encontrar na voz, como eu disse, de outros irmãos, mas que Sueli abordou perfeitamente e deixou aí para a gente um legado de livros que quem nos ouve nesse momento já podem pegar a canetinha e anotar, né? Sueli Caldas Schubert, uma leitura sobre mediunidade garantida, tem vários livros, né? E podem ser, com certeza, o suporte necessário para aquele que quer praticar bem a mediunidade, não é isso, Darcy? Com certeza. Darcy, a mediunidade também envolve a saúde, o benefício para o médio, o bem-estar, não é mesmo? Bom, as nossas amigas que estarão falando a respeito deste tema, né? Vão falar, por exemplo, nós estávamos aqui conversando a respeito da felicidade. Vamos ver se eu consigo responder. felicidade e de bem-estar, não é? Na medida que você está educando a sua mediunidade, você está atuando, você está servindo, não é? E você está estudando, não é? Acho que a base de tudo isso, não é, Alexandra? É estudar. a gente precisa estudar para conhecer e saber o que está acontecendo conosco. Então, na medida que você age dessa maneira, não é? Você vai verificar que é cada dia, mas você vai sentindo um bem-estar pelo uso, não é? Dessa faculdade mediúnica, mas também com o benefício que ela traz, não só para a sua vida, mas para a alma, porque a grande questão é a alma. Eu fico imaginando, depois de uma reunião mediúnica, você sai dali como se estivesse numa leveza e numa alegria. Então, eu sei que nesse instante tem alguém em casa perguntando assim, mas nós estamos sem possibilidade de utilizar a nossa mediunidade, porque não tem reunião mediúnica. mas aí a gente vai também aprendendo que você tem meios e modos de exercer esta mediunidade sem que você esteja basicamente numa reunião mediúnica. Então, este exercício disciplinado e com estudo traz realmente saúde, traz alegria, muita felicidade. Darcy falou uma coisa que eu lembrei de Emmanuel novamente, que Emmanuel diz que dois fatores são importantíssimos para o médium, o conhecimento do evangelho e a educação dos sentimentos. Quando Darcy falou em se educar, em compreender, o médium aprende muitíssimo a educar os seus sentimentos, porque essa educação de sentimentos é necessária para o exercício da mediunidade, nós vamos ter temáticas que vamos falar de acolhimento, de afeto, vamos falar da questão do médium enquanto intérprete, ponte do mundo espiritual para o mundo material, e se o indivíduo não educa os seus sentimentos, ele sobrepõe a comunicação, e aí a comunicação deixa de ser, ele deixa de ser ponte para ser entrave, na verdade, para que a comunicação se dê, então o médium não pode aparecer na comunicação, ele não pode estar presente na comunicação, e não há nada mais correto, como Darcy disse, que a gente entender que nós somos, compreender as nossas necessidades, educar os nossos sentimentos, para que a gente saiba que é preciso em algum momento nós estarmos numa atitude de pacilidade, para que a mente que está conectada conosco possa dar a comunicação, né, então essa interconexão de mentes, ela só se dá se o médium aprende a se dominar, a se controlar, como não é um domínio de chicote, de força, de corrente, é educação, então é educar sentimentos, não é proibir sentimentos, não é tolher sentimentos, é educar sentimentos, que aí vai passar pelo campo da compreensão, então eu sei que não posso odiar, eu não odeio porque não pode, eu odeio porque eu sei que odiar me faz mal, veja, é uma diferença imensa, e o médium precisa disso. Porque realmente se a gente não educar esse sentimento como você está falando, a gente às vezes interfere nessa mensagem, e é um perigo, não é? Tem dúvida. Porque a gente abre portas, não é? É, o que eu disse, deixa de ser ponte para ser abismo, não é? É, é isso mesmo. E aí você sabe, Sheila, no sábado de tarde, o tema a ser trabalhado, aliás, o objetivo que vai ser trabalhado no sábado à tarde é justamente é identificar na mediunidade com Jesus instrumento de consolo e acolhimento. Olha aí. Não é? Então, quando fala, exatamente, nessa questão, vai ser tratado, olha, mediunidade ética na renovação moral. então vai ser o Alberto Almeida que vai estar tratando disso, desse tema, não é? A gente vai ter o médium como ponte entre os dois mundos, não é? Vai ser a José uma coelho. A gente vai ter também mediunidade, compromisso com Jesus, que vai ser abordado pelo Simão Pedro, não é? E depois, acolhimento e efetividade com Yasmin Madeira. Então, eles vão estar tratando, não é? Desse tema. diga-se, realmente, são pessoas, assim, certíssimas para estar focalizando esse tema, não é? Então, quando o Alexandre falou a ponte, não é? A ponte entre dois mundos, não é? nós ficamos, assim, pensando, não é? Quer dizer, o médium, ele pode, se a gente pudesse fazer assim, ele com as duas mãozinhas, não é? Ele está ali no meio, está trazendo essa informação e está encaminhando essa informação. Então, esse conceito de ponte é realmente muito lindo, não é? Ele é especial para todos nós, não é? E, Darcy, você falou que na parte da tarde vai ter esse tema de estudo, o Congresso vai ter, além dos expositores, que, aliás, a gente vai falar até, dar um spoiler aqui de alguns, como a Sandra Adela Pola, o André Luiz Peixinho, o Haroldo, Juscelma Coelho, Simão Pedro e Asmin, o Alexandre Almeida, o Álvaro Crispino, também, que vai estar conosco, a Larissa Chaves, Eulária Bueno, a Carmen Silveira, a nossa querida amiga Ivana Reisky, presidente da FEGO, e o Jorge Godinho, também, presidente da FEB, também estará conosco, Jacobson Santana Trovão, o Jorge Alarrá, a gente só tem gente de peso nesse programa. É verdade. cada um vai abordar um tema e também depois vai ter divididos em blocos, não é? Por temas também, amanhã vai focar na matemática, à tarde, não é assim? Então, é exatamente isso. Nós vamos ter os blocos com quatro expositores e aí uma coisa que a gente está achando interessante, Sheila, eles vão fazer uma exposição em 25 minutos, não é? E depois, então, a fala dos quatro estará aberta para perguntas. Que bom! Perguntas, tirar dúvidas, não é? Algumas considerações que não foram tiradas, não é? O público vai poder participar, enviar suas perguntas, é uma aula, um ótimo momento para tirar as dúvidas e estar com a gente também nessa troca, não é, Darcy? É, isso mesmo. Estar junto com esses palestrantes, com esses expositores espíritas, não é uma oportunidade de tanto? É uma senhora oportunidade que nós estamos achando interessante, porque 25 minutos vai ser um tempo ideal para você concentrar aquele conteúdo, fazer aquela abordagem e criar, não é, uma série de expectativas, vamos pensar o que a gente ia perguntar e aí terão vários canais, não é, de possibilidade, os canais de transmissão, para responder as perguntas. É, vai estar na TVC, Erge, pessoal do IDEAC, a Rádio Rio de Janeiro, estaremos com vários parceiros, não é? Espiritismo.net. Espiritismo.net, nosso querido amigo Jair, toda a equipe do Espiritismo.net conosco, são várias equipes trabalhando com a gente, e, Alexandre, falando nessa transmissão, o evento vai ser online, e é a primeira vez que o CERG participa de um... tivemos a maratona da área de comunicação, que foi muito grande, foi um sucesso, mas agora um congresso, que ainda aumenta mais a responsabilidade. O que dizer estarmos juntos pelas ondas da internet nesse congresso? Vai valer a pena, não vai? Não tirei nada o brilho, não é? Moderníssimo, como diriam os personagens, moderníssimo. Além, a gente vai ter o congresso pela primeira vez de forma virtual, na verdade, acontece assim por conta da pandemia, mas para a gente vai ser uma maravilha, e ainda, além disso, nos deu oportunidade de, ao mesmo tempo, termos o congresso para crianças, o congresso de juventude, ampliamos aí o espectro de público-alvo, muitíssimo, então, com certeza, será uma maravilha. E essa interação, a possibilidade, como você disse, das pessoas perguntarem, estarem ativamente, nós estamos num mundo em que a interação é valorizadíssima, então, poder fazer uma pergunta ao Alberto Almeida, o querido Alberto Almeida, lá de Belém, no Pará, será uma maravilha, não é? Alberto esteve conosco em todos os nossos congressos, é um amigo querido nosso, então, vamos poder fazer aí um bate-bola com esses queridos amigos, e vamos ter nesse trabalho, é bom dizer, né, Sheila, embora seja um congresso virtual, temos aí por trás das câmeras um grande número de trabalhadores que não vão aparecer, que ninguém sabe o nome, mas que são louvados, louvadas formiguinhas do trabalho de Jesus, né, que estão aí, que sem eles o trabalho não aconteceria, força de trabalho, trabalho de equipe. Eu deixo o nosso agradecimento a todas essas pessoas que estão trabalhando nos bastidores, não é, Alexandre? Porque sem os nossos amigos é muita gente trabalhando, não poderia haver o congresso. Então, fica até difícil nomear. Aproveitando, Sheila, descortando e aproveitando, temos que agradecer também os benfeitores espirituais, né? Estão aí na sustentação. Também não vão aparecer, também não vão aparecer, eu acho que não vão aparecer. Mas estão presentes. Mas eu não perderia, se eu fosse vocês, eu não perderia, que pode ser que alguém materialize, sempre é possível, né? Mas a gente tem aí Leopoldo Machado, Paiva Nelo, muita gente, Lins, Lins de Vasconcelos, a nossa Áurea Celeste, vários irmãos trabalhando aí. E a turma do bem no mundo espiritual é enorme. Temos até gente importada de outro estado, né? O Euríptico Barçanufo também tem uma gente. E você sabe, Sheila, nós fazemos, nós fazemos uma oração diária, não é? Pelo trabalho do próprio movimento espírita e agora, esta semana toda, será em benefício do Congresso, né? E a gente soube dos amigos espirituais que estão assessorando cada área, não é? Cada equipe, não é? Então, isso é um reconforto muito grande, não é? Para todo o trabalho, não é? Então, quando a gente fala neles, eles vão estar, a gente não está vendo. mas, como todos somos médiums, a gente está sentindo, não é? E com certeza, as pessoas que estarão assistindo vão receber as vibrações da espiritualidade, trazendo conforto para o seu lar, trazendo conforto para os seus corações, não é? A gente sabe que é uma corrente do bem e talvez a gente não tenha ideia da dimensão dessa corrente do bem no mundo espiritual. Quem sabe, e também vale lembrar que vai ter interpretação em Libras, não é, Darcy? Então, todos estão convidados, porque interpretação em Libras em todas as palestras, em todas as exposições, não é? Isso mesmo, isso mesmo. As amigas, não é? E do Gensil, não é? É. Elas estão lá trabalhando, já gravando, participando, as mãos de luz, então a gente tem que citar, porque é um trabalho realmente de suma importância, não é? E que permite o acesso àqueles amigos que não têm essa possibilidade, não é? Eu fiquei me lembrando, Alexandre falou a respeito do congressinho, eu estou assim querendo ver essa coisa linda que é esse congressinho, não é? inclusive com bebês e o trabalho com jovens, o congresso de jovens, não é? Ele vai estar acontecendo, não é? Simultaneamente, existem dois momentos dentro do congresso que eles estarão integrados com o grupo todo, mas eles também terão atividades não é? Simultâneas, não é? Então isso também é muito importante. E a apresentação musical, não é? Vai ter participação do Não do Cordel, vários momentos musicais, então também teremos esse bálsamo de estarmos com esses amigos, cantores, músicos, não é? As atividades estão bem diversificadas, não é? Isso, isso mesmo. Teremos coral, teremos canto individual, canto coletivo, não é, Darcy? Teremos viola. Tem uma amiguinha que vai tocar flauta. É, flauta. É, nossa. E tem uma coisa também, nós vamos apresentar algumas instituições que conseguiram mandar o material para a gente, que fazem um trabalho social muito bom, então nos intervalos a gente também vai focalizar. E para os nossos amigos que ainda não se inscreveram, nós fazemos o convite, acesse o canal do CRG, crg.org.br portal congresso 2021. Ali vocês vão ter acesso, aí se inscrever no congresso, aí vocês têm a opção do congresso para os jovens, né? A juventude ou a infância. E aí vocês vão ter todas as possibilidades, todas as informações no nosso site do CRG. e realmente fica aqui o nosso convite, né, Darcy e Alexandre? Vocês querem falar mais alguma coisa, dar mais alguma dica? Vai ter a roda de perguntas, a gente já falou, né? Que é importantíssimo. É, Xerinha, eu queria lembrar o pessoal que nós vamos ter também a livraria do CRG. A livraria, sim, a livraria. Com descontos bons, então já vá reservando aquele dinheirinho, aquele espacinho no financeiro para adquirir livros com desconto. Vai aparecer lá ao vivo, né? Aquele, eu sempre esqueço o nome daquele... QR Code? O QR Code, que eu sou antigo, tá vendo? A Darcy é mais atualizada do que eu, vocês percebem, né? Vai aparecer o QR Code, aquele quadradinho que eu nunca sei o nome, e ali a gente já vai ver os descontos, né, Darcy? Isso. Que é um trabalho grande dos ósimos, da Jandira, dos diretores financeiros da ADCERG. Então, vamos, guarda, separar um dinheirinho aí, né, Darcy? Ah, com certeza. Com certeza, porque nesse período, né, da pandemia, o quanto é bom a gente separar um tempo, meia hora, uma hora, na nossa casa para a gente estar assim, lendo. E lendo, boa leitura. E lendo aquilo que é recomendável, né? Então, nós estamos convidando aos amigos para que participem, né? E eu fico assim, sempre lembrando, é muito, é uma alegria muito grande a gente vai estar contando no encerramento com o presidente da Federação Espírita Brasileira. Não é? Nosso companheiro, Jorge Godinho, não é? Ele aceitou estar trabalhando conosco, e ele encerra o Congresso. E a gente, desde já, já está agradecendo muito. E vocês falaram sobre a livraria, até é importante a gente conversar mais um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho aqui no final, muito rapidamente, sobre a importância da leitura do livro espírita. Porque a gente tem a importância da palestra, de ouvir os palestrantes, de ouvir os expositores, mas a gente não pode abandonar o livro. Não é? É verdade. É verdade. Eu tenho, assim, uma percepção, e eu acho que deve ser uma percepção correta, é que a leitura, ter o livro espírita e ler o livro espírita, quer seja em e-book, quer seja o livro impresso, significa que a gente pode voltar a ler. A gente pode estudar. lembra que a nossa fala desde o início era a respeito disso? Então, quando eu leio um livro e só passo pela leitura, eu não absorvo estudo, compreensão. Então, para a gente aprender, a gente precisa ler de novo. Isso é uma recomendação de Emmanuel para Chico, de Joana para Divaldo, a gente precisa ler, reler uma obra. Então, adquirir uma obra significa se dedicar ao estudo. E o estudo é importantíssimo para nós, espíritas. É. Fixar a informação, não é? Porque, às vezes, premidos pelo tempo, não é? Pelos tempos modernos, a gente quer ler, 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 aí você lê, ou lê, ou lê, passa adiante. Você vai ler, ler, mas a gente vai aprendendo a aprender o sentido daquilo que você leu. Ainda mais se tratando de um livro espírita que abre a nossa mente, não é? Para umas informações tão preciosas, não é? Aí você começa a ver, bom, nós temos que ler, sim, a gente vai precisar reler, não é? Dona Infone Pereira dizia, não é? Que se nós quiséssemos, a partir do dia primeiro de janeiro, ler a codificação toda, a gente faça o seguinte, a gente vai lendo cinco páginas por dia. Ao final do ano, a gente leu a codificação toda. A gente volta, porque existem conceitos, não é? um pouco mais complexos, que a gente para para a gente rever, e com isso, cinco páginas. E a gente está adquirindo conhecimento para a vida eterna. Meus amigos, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa e eu vou deixar com vocês o convite para os nossos amigos participarem desse congresso. Primeiro, eu só queria pedir, Sheila, que desculpassem aqueles que não foram citados, não é, Darcy? Porque às vezes a gente não citou o nome de todos, de toda a parte artística, de todos os expositores, porque o nosso tempo a gente não conseguiria marcar todo mundo. Então, a gente falou àqueles que vieram à nossa mente, então já pedimos desculpa por antecipação. E queríamos convidar a todos para que estejam conosco a partir de sete e meia da noite de sexta até o domingo, o fechamento do domingo, com a palestra do querido Godinho nesse banquete espiritual que vai ser oferecido no sexto congresso espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aí o meu convite. Darcy, pode convidar também, Darcy, convite sempre e com a sua voz então é um reforço mais poderoso aí. Faça o seu reforço aí no convite. Eu quero que as pessoas se preparem espiritualmente, não é? Porque todo encontro espírita é assim, um encontro de almas, não é? E nesses instantes em que nós estamos vivendo esse momento complexo da nossa vida de habitante da Terra, nós estamos nesse momento de grande expiação e provação, nós precisamos do alimento espiritual. E cada encontro, cada evento traz para nós muito alento. Então, eu estou aqui convidando para vocês se prepararem espiritualmente, para vocês perceberem que esse vai ser esse momento, vai ser um momento de muita vibração espiritual, de muita irradiação, de muita participação desses amigos espirituais na nossa vida e que a gente abra esse espaço. Olha, nesse instante a minha prioridade vai ser essa. Eu acho que todos vão estar muito felizes. É, a minha prioridade vai ser essa. Isso mesmo. Obrigada, amigos queridos. Vocês fiquem com Deus. Recebam o meu abraço, a minha gratidão. E, amigos ouvintes, nos vemos, então, no Congresso, Sexto Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio, de 4 a 6 de junho. Inscrições abertas, sergio.org.br. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.